O iOS 13 Beta 3 chegou! Eu já fiz um vídeo pra vocês ensinando como instalar ele sem usar computador e agora vou fazer um vídeo pra vocês mostrando as novidades deste novo software. A primeira novidade seria que ele não tem suporte para iPhone 7 e 7 Plus. Eles não atualizaram o suporte para esses dois celulares. Então o iPhone 6S ainda tem, o 6 tem, menos o 7 e o 7 Plus. O 3D Touch nesta versão mudou muito. Quando a gente vem testar ele aqui na área de trabalho, a gente pode perceber que a gente tem que apertar e ele dá um toquezinho. A gente nem precisa apertar tão forte, só de segurar ele já dá um toquezinho. Então ele nem está usando o 3D Touch em si. Eu não estou fazendo a mínima pressão e ele já dá o toquezinho dele. Aqui ele começou a habilitar para apagar. Quando a gente entra já no aplicativo das mensagens, vamos entrar aqui em uma mensagem qualquer, a gente já vai ter que usar o 3D Touch. Então nesse número, por exemplo, ele já vai bem mais instantâneo, como se fosse o 3D Touch antigo, presente nos iOS antigos. E quando vamos aqui também no Safari para entrar em qualquer link, por exemplo, vamos vir aqui no link da Apple, ele vai dar aqui, o 3D Touch vai abrir essa aba gigantesca, mas novamente ele não vai sentir como se fosse o 3D Touch. Então sem a mínima pressão, sem eu ativar a habilidade 3D Touch, eu consigo entrar aqui nesta aba e fazer essas novas coisas. Eu não preciso ficar aqui apertando e fazer tanta pressão como eu preciso para abrir a mensagem. Temos também novos ícones para a câmera. Então quando a gente vem aqui, dá o 3D Touch, ele vai aparecer aqui novos ícones para o retrato. Antes ele era uma figurinha de uma pessoa. Então aqui a gente tinha duas figurinhas. Agora eles já estão com formato cúbico. Diversos aplicativos, como mensagens, o saúde, eu já abri todos eles, mas diversos aplicativos, quando você abre eles pela primeira vez, eles têm novas telas, novas telas para te receber no aplicativo em si. Então ele tem todos os apps ali, quando você recebe a primeira vez no aplicativo, ele vai mostrar uma listinha. Todas as imagens da listinha foram refeitas. Isso daqui ficou muito interessante. Agora os Memojis estão muito menores. É só a gente vir aqui na aba da carinha, na aba do Emoji aqui no teclado, e já vão aparecer os Memojis, que seriam os Animojis normais do iPhone, se não estou errando o nome. Então a gente vem aqui e a gente pode mandar a nossa carinha, a nossa carinha de unicórnio, e a gente pode abrir também uma aba com diversas outras opções. Ela está carregando aqui, mas temos diversas outras opções, contando com diversas animações do nosso rosto em si. Não sei se vocês lembram, mas eu fiz um vídeo de como automatizar o YouTube na tela de início. E para isso a gente usava aqui o atalho. Agora esse atalho ganhou um redesign. Então a gente vem aqui em criar atalhos e a nação, e vemos em app. Antes, eu não sei se vocês lembram, isso daqui é uma lista. Se vocês não lembram, ou vocês não viram o vídeo, passa lá para ver. E os ícones, eles já ganharam a imagem de cada um dos ícones, em vez de ser uma lista. Nem todas as novidades estão presentes para o iPhone X. Tem algumas que só são do iPhone XS, XS Max e XR. Como a nova novidade do FaceTime, que quando você está olhando para a tela, ele vai fazer uma ilusão de ótica para parecer que você está olhando para a câmera. Mas isso ainda não está presente no iPhone X, e não sabemos se ele estará presente ou não. O iCloud agora ganhou um novo ícone. Quando entramos na aba de ajustes, tivemos que o iCloud voltou com o ícone da nuvenzinha. Antes era apenas uma lista e ele não tinha o ícone na beta 2. Agora, quando entramos na aba de bateria, percebemos que temos uma nova sugestão, que seria o brilho automático. Quando clicado nesta sugestão, ele abrirá uma página com diversas opções para você configurar o seu brilho automático. Porque a gente sempre fica bravo com o brilho automático, sempre tem algum problema. Então, aqui a gente vai ter diversas opções. No Safari, quando queremos utilizar a versão para computador, a gente sempre tinha que vir aqui no simbolozinho e segurar o simbolozinho de carregar. Agora, não é mais deste jeito. Vemos aqui nas duas letrinhas e agora nós vamos ter Solicite versão para computador, com uma imagenzinha muito bonitinha do computador. No aplicativo de buscar, nós vamos ter uma nova aba, totalmente nova. A gente só tinha essas duas abas, pessoas e dispositivos. Agora, nós temos a aba Eu, que a gente diz a minha localização. São algumas configurações que você pode fazer para as pessoas que te seguem, que você dá permissão, saibam. Você pode compartilhar a minha localização, pedidos de amizade. São algumas configurações básicas. Agora, a lista de contatos bloqueados vai ser compartilhada com o e-mail e o telefone. Então, esses dois aplicativos vão ter a mesma lista de contatos bloqueados. Quando entramos no site de desenvolvedores da Apple, percebemos que temos uma nova coisa, que chama Audio Sharing, que ele deixa a gente compartilhar áudio com AirPods de primeira geração ou depois e Power Beats. Para isso, a gente vai precisar ter um iPhone 8 ou acima e um iPad Pro de 12 polegadas de segunda geração ou acima. A gente já falou sobre isso antes de lançar o iOS 13, que essa seria uma das previsões, que seria o compartilhamento de áudio entre um AirPods e outro. Quando a gente deita o iPhone, a nossa aba do Safari fica igual à do iPad. Então, quer dizer que isso foi implementado tanto no iOS quanto no iPadOS. Quando seguramos uma aba, ele vai aparecer fechar as outras abas, fechar todas as outras abas, organizar a aba por título e organizar ela por site. Também temos o botão de copiar em cima. Então, temos um novo hubzinho para organizar abas. Isso aqui é muito interessante. Quando nos referimos a performance, eu fiz teste de CPU e de GPU no meu dispositivo. Vemos aqui em histórico, e no teste de CPU do iOS 13 Beta 2, eu consegui 10.686. Já no Beta 3, eu consegui 10.675, o que seria o mesmo resultado. Então, não temos nenhuma melhora de performance do processador. Na placa de vídeo, vamos vir aqui, vamos voltar para a parte de computação, percebemos que a gente vai ter uma piora, um pouco, na placa de vídeo. Já outro teste aqui, que seria o Antutu, deu o mesmo resultado da Beta 2. Então, esse aqui é o resultado da Beta 3 e o mesmo resultado da Beta 2. Essas, então, gente, são as novidades do iOS 13. Eu não trouxe todas as novidades para não ficar muito massivo. Eu apenas peguei as melhores e as que eu percebi. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, compartilhe esse vídeo com um amigo seu. Deixe o like. Se inscreve no canal Apple Tudo.